Ainda trago na cabeça o sussurro trovejante das gargantas em triunfo Quando pisava o relevado, tonto de tanta energia, nada se meta na frente Que eu só paro quando a bola, cumprir caminho apontado, entrar na baliza aberta A minha oportunidade de enganar com uma finta, guardar e despor o alerta A má sorte nos amores dedicados à perista, que driblou meu coração Tirou-me a força nas pernas, dei comigo em suplente, no banco da desilusão Hoje nutro o banco sentado, Jardim Príncipe Real, jogo mais um campeonato Fui grande futebolista, não renego o meu passado, mas sou campeão de visca Tchau, tchau! Vamos lá. Amar sorte nos amores Dedicados à fadista Que driblou o meu coração Tirou-me a força das pernas Dei comigo em suplente No banco de desilusão Hoje noutro banco sentado Jardim Príncipe Real Jogo mais um campeonato Fui grande futebolista Não renego meu passado Mas sou campeão de visca Fui grande futebolista Não renego meu passado Mas sou campeão De visca Fui grande futebolista Obrigado.